Ao caso do Pedro Scooby-Conetta, olha que lindos os três filhos deles. Maravilhosa. Uma graça, né? Eu acho ela sensacional. Ó a musiquinha, já acabou? Ô meu Deus, tá acabando? Beleza, então. Acabou. Ah, meu Deus, então deixa eu mandar aqui então quem são os ganhadores do Cinemark de hoje, né? Olha, final do telefone 7127 foi quem ganhou um par de ingressos pro Cinemark. E deixa eu ver aqui, tem mais um, viu? A Caroline também, final do telefone 9535. E o voucher do Dudu Lanches foi pro final do telefone 5719. Denise, viu? Passa a pegar porque é muito bom. Bom demais da conta, né, Júnior? Vamos nessa. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Um beijo, viu? Amanhã é sexta-feira, nós estamos de volta a todo vapor, né? Boa quinta, até amanhã. Tchau. Doutor Amigo Sempre ao seu lado E Evolux E Evolux